Ahahahahahahahahahahahahahah Bora vamos a, vamos a, 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 a Ah a minha machazinha Olha, fui convidado para o Kumandan em Coquer Rivals, pvp Ahas, mandas o que? O que é? O que é? O que é o comando Unconquer? Hã? Hã? O comando Unconquer em O que é isso? Muito dificilmente. A tua esquerda, Sniper. Oh, se eu é. O que é? Essa meta está cheia. Não tens granadas, oh, se eu é. ele é pobre, não tem nada são por botanas matei os dois, ah, bora, bora é a homem, é a rambo isso ainda falta muito não, está quase, falta a gente matar seis gajos deles não mate, não mate para ver se mora mais cabrão foda-se, filha da puta, onde é que eles estão? disse quando eu te parei eu é ceguinho foda-se, filha da puta ganhamos juízo aproveita-se, foi a última vitória que tivemos hoje porque agora vamos cá com o Mila vamos perder cala de conta ontem que andou sempre a fazer rivais fui eu, cabrão não posso morrer, não posso morrer preciso matar dez gajos vimba, rivai vimba, para de comer que um gajo está aqui a comer também, caralho foda-se já ele estou a comer bolacha o gajo já foi buscar batatas foda-se ui, o mapa do coiço é o mapa do bufo oi é o mapa do bufo oi é no por acaso isso é o que eu não gosto é o único que eu não gosto tanto mas olha lá ontem, ontem apesar de um gajo estar sempre a perder até se divertiu com o caralho sim claro, eu sou tão magnífico opa, abaixo já é um peido vou saber o Naftalina, se faz favor vocês têm que saber aproveitar o jogo eu tenho que saber mas eu não sei eu não sei é enfim é eu não sei o que eu não sei 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 o que eu acho eu não sei já acabei de salvar um gajo da nossa equipe que andava a levar com o ap a os cornos Eu já estou na base deles. Eu já estou na base deles. Morte. Morte. Ah ok. Não está ninguém. Nós agora controlamos os objetivos necessários para segurar o resultado desta batalha. Mas o BZ é nosso. Não sou nem por isso. É. Já o capturei. Não parece. Necessita de vida. Matou-me através dos caixotes de madeira. Ai os cabrões. Eu só ia à esquerda. Quantos? Mortei dois cabelos. Jesus. Acabei de responder aqui com carago. Estás muito concorrido. Não é para a esquerda. Não, à direita. Estão à direita nas rochas. Ao menos há um bocado estava. Onde lá fui. Opa. Oh, oh, oh patrão. Olha ali à esquerda, atrás de mim à esquerda. Dei cabo ali daquela luz brilhante que eu não consigo ver nada. Ah, mas é à esquerda. Eu não sei se você está salto no site. Amunição, pegue. Médico! 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 Obrigado! E aí? Mas eu sei que é matar-me. Não. 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 Ainda. 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 Tem um hit de granada. Estão batidos. Isso é, dá-me vida. Não tenho vida, caralho. Dá-me vida. Tinha que abriu a porta quando estava ali a disparar para o gajo. Não sei, estou cá atrás. Eu diria que foi um da nossa equipa. Aguenta, 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 caralho. Ah, foda-se. Está um gajo atrás, no solo. Ih, cabrão, está a usar o solo para nos foder. Ih, cabrão. Não, cabronagem. Vamos esperar pela noite. Foda-se. Quieto. Bicha do caralho. Quem é que ficou em segundo lugar? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não é? Foi, foi, foi. Naquelas mechinhas. Temos que ir para aquele mapa outra vez. Oh patrão, onde? Onde? A que horas? A quando? Posição. À minha direita. Joby. Headshot. Vamos perder o objetivo. Vamos perder o objetivo. Eu acho que consegui. Ih, nossa, foi-me a primeira. Ou baixar-me para te dar a revive. Passou-me a bola por cima. Ah, a segunda já não consegui. Eu não sei. Você também não sabe morrer em pé. Tem que morrer deitado. Foda-se. Você aceitava um bocadinho a coisa. Ah, está... Está a coisa. 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 O que é isso? Oh patrão. Eu não consigo nascer em você, meu. Ou se você está muito ocupado. E agora? Agora já nasci no COE. Um gajo desocupado. Oh líder, mete aí uma ordem aí para mim. Esse gajo não dá ordens, não dá nada, meu. Faz assim. Você era estúpido ou estúpido? Sou eu? O quê? Mas não era eu. E não, cada experimento aí não era. Não, não vejo que agora tens pontos. É, tens pontos. Tu és muito esperto. Não estávamos a fazer nada, passaste para mim e não disseste nada. As um quebra. Ui, ui. Ui, olha. Mori atrás de ti. Levanta-me. Dá-me a mão. Todo o mundo está fazendo. Obrigado. Ai, que caralho. Foste. Foda-se. Está bem. Está bem, mas não é uma hora de me dar uma hora. Fui. 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 Eu já tô indo até mesmo. Por quê? Euoundra, pois sou. Estava lutando as minhas. Mais para sempre. Estava escondido. Dois e nem marcado. Fui pele. Uh... Ah, estávamos. dangerive. Fiz 4, fiz 4 aí em cima. E mim? Está morto? Boa noite, pituxo. Eee, foda-se. Oi! Granada lá para a frente! Não acertei! Esqueci a matar o gajo aqui à frente. Dá-me vida, dá-me vida! O patrão não gosta da vida. Obrigada, caralho. Foda-se. Mas só tu estás no caralho mais velho que acho que eu te dei vida. Eu não esqueço o médico. Onde é que ele está? Está lá no fundo. Nós estamos aqui. Ele foi para o outro lado. É? Só estou atrás de ti, ô urso. Estás atrás de mim. Tu morrestes na zona dos aviões. Ah, não veio. Foda-se. Eu foda-se. Não sei onde é que é isso. Vejo que está-se bem. Patrão, a onda. Que horas? Não sei. Espero que agora eu não morra, hein? Boa tarde, levanta. Está preguiçoso. Eu compreendo. Dar revive-me para qualquer um. Tu estás comigo e estás com Deus. Eu faço sempre revive-me quando posso. Se não posso, é porque já me deram um tiro na cabeça. Mas antes, não é isso. Se pode, é tudo. Como é que é? Para ir ver o que está lá dentro? Cá já à direita. Ao pé dos aviões. Os aviões lá atrás. Atenção. Estamos perdendo o objetivo. Pirate do poeítico. Da tighten-se. O caminho é peito. É um tomear como é, né? Aliás... Eu gosto de estar ao pé de um médico e estar-lhe a pedir um médico, médico, médico e ele nem uma nem duas. Não dá-lhe a dizer isso. Ah, estes médicos. Olha, vai cinco vezes ali no chat. Nada. O que é que eu acho que está meu? Toma, já foi. Já foi. Batei dois e morri com o terceiro. Alguém, que me dê a mão. Estou-me a esfalecer. Se eu é. Entra no hangar e dá-me vida, cabrão. Que eu vou morrer. Morre. Cabrão, anda cá. Está aqui um gajo. Eu tenho medo. Eu estou com medo. Foda-se. Não bales-me nada, meu. Não sabes dar-lhe a ninguém, meu. Foda-se. Foda-se da líder, líder, líder. Foda-se da líder. Ei, ei. O V está bloqueado. Amamamai. Amamamai. Não, não, deixa eu ver. Ei, eu tenho medo. Eu quero saber ele. Não vai me apagar. Vou me apagar. Não vai me apagar. Vou me apagar. Eu vou me apagar. Eu preciso medicos! Obrigado! Ganhamos! Vê? Olha quem está em terceiro da nossa equipa! Como? Ah, pois é, bebê! COE! É, COE! Deixa eu ver se eu consigo ver! COE! Deixa eu ver a classificação, cabrão! Statísticas Scoreboard! Scoreboard! COE! Sexto lugar da equipa! Oh, patrão! Você está um bocadinho baixo! Oh, oh! Muito legal! É capaz é! Eu estou a ficar com fome! Oh, meu! Para de comer, caralho! Langão, meu! Só como, só como, só como! Foda-se! Mas mira que estejas gordo! Está mal! Já sou casado, não há problema! Que caralho está a fazer! E ela aguenta! Aguenta! Achei até uma grande mulher! Mas não é de largura, é de pessoa! É ou não é? É ou não é? Só estás a zéar porque ela está aí ao pé e levas uns cornos! Não, está na sala, na televisão! A vendo vela! Eita, gente! Que mochada, meu! Foda-se! Vou largar uma granada aqui no meio! Que mochada, meu! Olha! Umas castanhas! Então, mantenha-se tantos objetivos que pudes! Sim, patrão! Confirma! Afirmativo! Roger dead! Roger! Vamos para o C! C? Ok! Onde é que está o bem, caralho? Olha! As nossas amigas! Onde está aqui no dom? Olha a fazer o quê, meu! Estou bem que vão perceber aí de frente, ó! Tinha que ser eu, no meio de tantos! Isso normalmente acordas-me a mim! Tenho que variar, não é? Senão, também enjoa! E aí! Como é que ele... Ai, o caralho! Está um gajo no primeiro andar nas casas! O patrão não foi levantar, é? O patrão é fudido! Patrão do amor! Spawn em mim! Ponto! Olha! Houve! Ponto dos comboios, está um gajo a sniper! Espera! Vou meter sniper! Posso meter sniper? Posso meter sniper? Eu até tentei que estivesse num sítio fixe, ó! Hã? Eu até tentei que estivesse num sítio fixe! E aí, levanta-me aí com o caí! Ele levanta! Ele levanta! Eu já dei um tiro no gajo do primeiro andar, mas o gajo... É para que é que eu fumo? Não interessa como caímos! O que me interessa é... Que a gente se levanta, não é? Sem uma coisa parecida! Ah, levanta! Aí o cabrão que não morreu! Não está cá ninguém no primeiro andar, caralho! Já fugiu, entretanto! Eita! Pois bem! Eu gostava que deixassem mandar fumo para cima de mim! Se fosse possível! É, mas não estejam quietos no... UUII! Foda-se! Senta de item, ó! Foda-se! Foda-se! UII! Foda-se! Vanta-me, Draga! Onde está tu? Está um gajo no ar! 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 E está um gajo no ar! Nós estamos no ar! Olha, eu ou eu e o Draga! Eu dei dedicações para o ar! Morrei do comboio em cima! Não deixe-me de respeitar o teu líder da squad, não deixe-me de ficar aqui. Vamos dar um Kiki. Kiki! Grátis. Os gajos não compõem, irmão. Abra-os, irmão, e não morrem. Foda-se, não consigo, irmão. Estamos todos tomando o objetivo, Baker. Onde é que está? Atenção as escadas aí. Escadas para o comboio. Estão todos lá em cima. Foda-se! Seja consciente de que temos perdido o objetivo, Charlie. Atenção! 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 O que aconteceu ao Dragon? Oi? E aí? Ha ha! Ei, ei, não gosto de ti! Ei, ei, não gosto de ti! Boa show! O objetivo é perdido! O objetivo é perdido! Já estou no cú! Cú-cú-cú-ra-céu! O objetivo e o futebol está perdido. O objetivo está perdido! Bom trabalho! Objeto de Charlie é o nosso! Objeto de Charlie! Não, 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 não! Isso é o que você está fazendo comigo! Charlie, o que você está fazendo? Help! E aí E aí E aí Foda-se eu tenho a mira na cabeça do gás mesmo aqui é possível E aí 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 affectime A sedia E aí E aí E aí E aí E aí Eu dei um tiro na cabeça. Eu não consigo matar com um tiro na cabeça, não entendo. De onde? Matei um, só que está aí outro, é? Foda-se a sério, não entendo. Tem que mudar de arma. Revive? Revive? Não consigo, não consigo, não consigo. Tem medo aqui. Então... Oh, meu chato, batalha! Eu quero entrar! Entra. Ainda não dá. Estás ali a fazer qualquer coisa que não dá, pá. Está quieto! Não te mexes! Não mexes! Quieto! 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 Temos um objetivo. Mas o que eu já devia dar, é? É pá, eles já corrigiam este bug, meu. É estúpido. Bug? Sim, queres spawnar no... Não da tua secada nem não consegues. O que tem a ver com outras coisas? Ah... Sistema inglês. Bora. Vamos lá acima, senhor. Bora. Vamos lá. Vamos ao Bacon. Vamos ao Bacon. Foda-se! Foda-se! Tá aqui atrás, tá atrás de nós. Geronimo. Esta água está muito forte, meu. Foda-se. A primeira vez, eu não vou pegar ele. Foda-se. 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 Quem jogares a fazer a animação de subir o craga e manda a Tizzy e manda. Não querem morrer meu, não querem. Está certo. Está aqui ao lado, à esquerda, à esquerda. Ai, a puta, agora é que disseste isso. Ainda te disse que estavas tu vivo. Bastante vivo. Já te dispiço ao médico. Essas coisas chegam cada vez mais. Malhem. Muito malhem. Cada vez mais. Estou a correr malhem. Estou no cu, no cu à espera. Já comprastes uma edição especial de combate e já tinhas entrado. Como aqui? Ah pois, quem comprar a edição especial de combate, se chama edição especial de combate, passa à frente destes slots de Q. Onde temos perdido o objetivo de combate e já tinhas entrado. O que mais é isso? O que mais é isso? Mas eu tenho uma edição especial de corrida. Não, não tens. Não, não tens. A tua não se chama especial de corrida. Combate. Especial de combate, não é de corrida. Foda-se, não me enganes, caralho. Caralho. A etapa... Caralho. A oitca! Estou no cu ao lado do lado de trás agora! Depare bem comigo! Que eu faço o refém! Oi? Onde é que acho foi aí? Isso apareceu automaticamente! Eu acho que você fez! Estou incrível. Vejo que agora acabou. Victory! O meu Hakey que ficou à frente da nossa squad. O Shio é gay. Muito gay gay gay. O Shio é gay gay. O Shio é gay gay. Muito gay gay gay. Eu não sei o que andaste a fazer com o Pikachu. Eu não sou uma chica. Vou sentar fora hoje. O Shio foi tarde do trabalho. É outra coisa. E paraste na tosca com o patrão. Não. Estive em casa comi duas tostas e vim para aqui. Magnífico. E aí vim uma Summersbee. Olha o Shio é Psi. Shio é Psi. O Shio é Psi. Como é que se fala nesta merda? Já não sei qual é a tecla ao caralho. Estou em terceiro. O Shio é Psi. E não custou. Mas eu logo. O Miller está em décimo. Nono. Vocês ainda tinham os fatos todos gays meu? Ah meu beijo. Fechou-me para aí de caralho. Que é lá sabe dos fatos. Fatos. Olha para mim tinham fatos. Todas se espetiam. Do caralho. Olha para mim. Eu sou maior. Eu não matei nada. Mas a coisa. Se espetiam. É do best. E best. E best merdas. Eu já te disse para falar para mim. Condições. Que eu vou aí. Ah. Eu entro sem todo. Acho que há com uma vontade. Ai Jesus. Então isto é para Sniper. Ok. Não dá para nascer no patrão. Porquê? Munição. 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 Você deve abençoar todos os objetivos. Tanto que você puder. Ah não. Você não. Ah. Ah. Foda-se. Você é deles. Doutor. Nós estamos abençoados os objetivos. B. Bom que B. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. Ok. Caralho. Vocês já são as espadas. Não daí. Caralho. eu vou dar-lhe instruções e comandos e o cara... uuuuuf.... isso não é contra as 3 vamos para você eu estou do cenário para já vou cá frente quem é que subiu agora? eu como? então baixaste e ele subiu por cima de ti eu ajudo-te lá e diz que você tem essas balas todas na roupa A pai derrotou coaster... Uuuuruuuu messed야 Por isso é que pagámos Eu não consigo subir Dragon Oh! Rapaz, deixaste essa merda, meu! Eu ensino, meu! Oh, foda-se! Ah! Deixa-me pequenino! Onde é que acho que ia ajudar-me? Baixa-te aí! Não! Baixa-te! Que cabrão! O Miller é gordo! Eu não sou gordo, é pequenino! Cabrões! Está a morrer! Dá-me a mão! Patrão! Dá-me a mão! Eu não morri primeiro, caralho! Ai! Ah! 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 Tenho uma ferida no pé! Foda-aí-os! Olha-te para um capturar o B, não é por nada! Rapaz! Eu tenho uma personagem pequena! Pequena! Foda-se não! Portanto, eu tenho uma personagem pequena! Mas eles não estão aqui, mas não há gente! Não é? Não é para dormir, meu! Mas não são horas para dormir, hein! Sabes o que é essa merda? Essa fatiota pan-leirosa que morreu logo! Ei, que cara malandro! Estão dando aí! Estão treze e a nós, para! Ei! Puta-aí-os! Ainda é um tiro! Eu estou por um ponto de plantar e fecho a porta! Ai, caralho! Olha, podias avisar? Ih, caralho! Ih, o exorcista! Foda-se, está o gajo tudo dobrado! Está a fazer o... O que é que está a fazer, meu? Foda-se, merda estranha... Se você olhar um gajo do lado, à esquerda, só adi Esquerda! Esquerda! Esquerda bastantes! Já dei um tiro num! Que porra! O que porra? O que porra? O que porra? Eu não te vou levantar senão os gajos... É é é! Obrigado hein! Foda-se cabra do que porra! Matou-me! Eu dou-te isto na cabeça dos gajos gajos não morrem mesmo! Foda-se! Foda-se! Cuidado! Cuidado! Se este aqui não parece que seja muito... Os avisados apareceram já não é isso? Pois já! Já devem dar aqui já! Ou seja, era porra! Estou avisados! Estou baixo a terra! Estou baixo a terra! Avisaste! Não avisaste nada! Mas está-se bem! Abre de um caminhão a ver! O que é? Manda-me um único tiro meu! Foda-se! Ai Jesus! Cuidado! Outro! 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 Pois! Patrão! Estou mais falecente! Já foi! Fui ver os chantinhos! Espera a ver! Vamos meter uma arma! Se não... Vamos meter carabina! Já estamos a perder tudo! Não é para nada! Vocês estão na puta da brincadeira! Estamos a perder tudo! A tentar subir ao telhado! Pois! A culpa é do senhor é que deu essa ideia! O senhor é! É uma má influência! Pois é! Eu não é! É! Vamos dizer ao Neo! Estamos de aqui cá! Faz uma má influência! Ele quando era puta era daqueles que metia vidrinhos no cu! Hahahaha! 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 Oh droga! Sim! Sim! Bora! Vamos a A! Pois! O Squad Leader disse para ir a A! Mas realmente! Não sei o que é que se passa com isso! Mas diz que não há indicações! Portanto, damos os gatos da merda sem tanques! Magnífico! Ah! Então se fosse espetacularmente magnífico! Olha quantas tanques! Já não dávamos! O seu exame estava conosco! Ah pois! Jesus brutal! 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 Dou um tiro num gajo e não sei de onde vem um tiro e mata-me! Está certo! Olha! Acompanheiros! Tenho a mão no ar! Mas não é para chamar a professora! E é seguro? É seguro! Muito seguro! Seguríssimo! Seguríssimo! Eu acho que vou morrer! Obrigado! Ah! Carago! Patro! Oi! Carago! O que é que anda aí? Olhem o objetivo! Vocês podem me dizer onde é que nós estamos! Exato! Veja ou se é! Exato! Fossos foder! Eu não consegui matar um único gajo! Está sempre a denunciar a nossa posição! F***-se! O gajo antes de morrer é... Passar-se a afogar! Onde está o meu corpo? Existe lá um ou dois! Eu não estou neste lado do teu corpo! Acho que já foi comido pelos canibais! O meu corpo está no chão! Oh! Está não! Ou está debaixo do chão! O chão é... A correr parece aqueles... Lagartos! Pernas abertas! Hahahaha! 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 Joel Nagart! Ande por aqui Dragon! Dragon! Por aqui! Por aqui! Podemos ir à direita! Por aqui! Por quê? Por que é tão longe? Vamos atrás deles! Não está aqui ninguém! Enfim? Ele está! Eu estou a cair! O retiro do retiro de Brata! Está no patron! Vamos lá! Eu estou a cair! Foi rápido! Foi demasiado rápido! Estamos lá! Um Congratulations! Eu estou a cair! O retiro do retiro do retiro! F***-se! Quem é possível? Eu estou a dar um tiro na cabeça do gajo, e o gajo não morre! Manda um tiro de nada com uma arma normal! Mata! F***-se! Foda-se! Passa um gajo por mim e não me levanta, meu! Foda-se! Estava de camuflado. Ah, basta de água. Estive por isso. É, o gajo me gosta de banho. É daqueles que gostam de andar o dia todo a cheirar a cavalo. Foda-se! Oh, mas a cintura! Ai vida! Foda-se! Olha para espandar! Por que é que ele mandou isso? Não sei! Eu só disse olhar a vida e o Gassam para arrebentou com a parede. Acho que foi o medikit dele. É poderoso demais. Isto não passa um barulho agora. Foda-se, tem a gata mil, caralho. Foda-se, perdemos. Olha, ganhamos! Não matei Munique, gajo. Foda-se! Foda-se! Tanto que dizer que tem na cabeça dos gays, nada! Gosto de arrar! Eu gosto de matar! Eu gosto de matar! Senão não vinha jogar este jogo! Vinha jogar Tetris! Mr. Gay, tu és o Mr. Gay! O Miller, o Miller, o CEO anda a gastar o dinheiro todo nessas cenas de roupa. De roupa? Acho que anda a gastar ainda comida. Foda-se! Não pode comer! Já tenho trinta e tal moedas. Trinta e mil moedas. Muita coisa que tu tens. Não pode comer! Ok, caralho! Para de dormir! Arranhar! A arranhinha! Foda-se! Um cara lá de um mudo, foda-se! A house. Onde está a casa do pai de Deus? Onde o vi parar é? Olha quem está atrás de ti. Pai, já estamos a capturar... não. Nós já estávamos a capturar um. É que nem ficámos numa posição, nem ficámos noutra. Pede, Kola. Vai logo ao mais difícil, não vai apanhá-los pela frente. Estão foda-se! É melhor operares aqui. Vocês bem-a-nhe aí. Não veem nada! Vamos! O robot está fechado! Os inimigos têm o suficiente objetivo para atrasar esta luta. Vá-los de volta imediatamente! Eu não entendo como é que ele matou só com um tiro! Voa-se! Caçadeira! Nem vi que arma era! Ai, 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 ai! O senhor é? O que é que estás a fazer aí em cima? Oh, André! Eu estou atrás do Miller! Pois, o que estás a fazer aqui? Está um gajo acampado no beco, já atilhando! Mato! Depois estão aqui dois cabrões acampados! Está certo! Não vás por aí! 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 Vá-se! Exato! Eu já disse! Não vás por aí! Mas já mataram o gajo! Nem já mataram o gajo, meu! Escaramos do carago! Anda, levanta-te, filha! Anda! Quer dizer, o gajo mata um e põe-se a fazer revives! Está inteligente! Está inteligente! Está inteligente! Está inteligente! No mínimo, não está inestimável! Mas agora é impressionante! Cada vez que eu estou a jogar, tenho sempre ao raio da gata! A qual a… Foda-se! Estou em proteção! Não tem se voltou! Não tem se voltou! Estou em peraço! Não tem se voltou! Está em cima. Está a ser ouro. Rápido! Rápido! Foda-se! Como é que estes gays me foda-se? Vi um gays no chão e pensava que era inimigo deitado. E afinal não. Por que isto tem poucos players, meu? Por que vocês injustaram-me toda a gente? Eu não injustei ninguém. Eu sou pequenino, já te disse. Eu não meto medo de dar ninguém, cara. Siga, rola. É, meu, faça sério, meu, foda-se. Eu sei que corrigir esta merda, meu. O gays nem consegue fazer absolutamente nada. Começam logo a disparar. Ah, temos que pedir a eles primeiro. Avisem. Foda-se. É que o pessoal já está a reclamar dessa merda e dizem que já vão mudar essa cena do tempo. Em que tu... Do tempo em que tu consegues matar e o que morres. É que tu nem sequer chegas a ver a metade das vezes os gays a matar-te. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tu estás com vontade que eu te mandei o COF. Foder-te o focinho. Não, 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 não. Double kill. Triple kill. Triple kill. No primeiro andar escondido. Dois, dois, dois. Casa, casa, eu não morri. Primeiro andar, primeiro andar. Roger. Dois horas, doze horas, quinze horas, três horas. Meia noite. Uma da manhã. Onde estamos? Estamos tomando o objetivo. Vamos lá e matá-los ou não? Oh, mas eu não vejo a gente. Onde é que tu andas? Acabou de morrer um gajo. Acabou de morrer um gajo. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Ah, mas foda-se. Isto é incrível. Preciso de boletos. Boa. Boletos é o que a gente gosta. Eles andam aí nas casas a brincar. Sim. Na primeira andar, já o mataram? Não. Eu tenho dois. O seu é morrer lá. Está limpo. Posso subir. Levantem-me. Não. Diz por favor, se faz favor, nem coisa do género. É logo levantem-me. O meu corpo... Foda-se. O meu corpo, um. Não falha um tiro, meu. O cabrão. Onde é que ele foi? Obrigado, é por teres-me levantado. Obrigado. Tem para as ordens. O que acontece? O que é que está bom? É logo. É logo. Não falha um tiro, meu. O cabrão. Não falha um tiro, meu. É. O cabrão. Não falha um tiro, meu. Vá, deixem-me capturar também, cabrões. Foda-se. Como é que estamos? Ora bem, temos o C. Lembra-se que é as bandeiras. Estamos a perder pra caralho, meu. Então já estamos a B e a C. Vamos a acender-los na A. Opa! Caralho, foda-lhe as portas. Ele vem aí. De onde? De frente. Epá, este gajo vê-me que é uma coisa incrível, meu. Foda-se. A carnada não rebeta com as janelas. Foda-se. À direita, à direita. Cuidado aí, à frente, à direita. Onde está a nossa equipa. Nossa squad, ô caralho. Toma lá vida. O que é que se passa aí? Digam-me, falem para mim. Temos mortos. Ele foi com o peso das balas que morri. É que os pesos das balas. Precisa um coador, é. Opa! Não sai de combate, caralho! Langão! Não sai de combate. O boleto já foi com o baralho. Já se pôs nas putas. Dois, dois aí à frente. Oi, oi. Muitos. Estão a rodear-nos. Caralho, pô, se... Oh, gente, tu não faças essa merda. Estamos aqui os dois. A rodear-nos dos gajos, tu mais avanças, meu. Foda-se. Ele a pedir-te balas e tu continuas. Eu dei-lhe balas. Veste. Viu-se? Não, não, não. Mas eu tinha balas. Caralho. Não tinha, era... Não chegava para aqueles três ou quatro que cunham ali. Mas ele, pôs-te no caralho. Não, eu dei-lhe balas. Uma caixa de balas. Ópaaaa... Eu sei aqui. Arte... Os dois balas dele são fracas, nem a granadas tem. Ei, guardei, né? Foda-se. Caralho. Vai live stream. Sai um... Tem aí alguém. Isso. Isso que aço de... Dele-lhe tiro, dele-lhe tiro. Mata-o. Está morto, está muerto. Está nada. Está. Só se tiver eu... Está nada. Agora é que está. Aqui está o personagem! E está ali no livestream! Foda-se! Não o vi? Estão mortos. Isso é Minerva. Mas continua aqui gente na zona do A escondida. Calde-se. Deixe de ser maricas. Seja um homem. Do combate. Livestream foi que paralha. Nasce em mim. Eu não quero nascer em ti. Eu já nasci. Não preciso nascer outra vez. O gajo da shotgun. Não fui o único então. O gajo da shotgun acampado no A. Por isso é que não estamos a capturar. O que é que ele está? Já foste outra vez. Foda-se. Não digas nada. Está lá que vai tão bem. Estima. Estavas a falar para quem? Para mim ou para você alguém? Para ti. Não pá. Por que a EA não vai para mim? Não sei. Mas se tu vais abaixo porquê não? Diz-me que eu fico desconectando da EA. Tens o teu computador ligado diretamente ao Modern. Para mim. Sim por cabo. Sim. Não tens nenhum router. É isso. Foda-se. Tens o Modern. E tens um router secundário. Não. Tenho router apenas. Tens o router apenas. Hã? Tens o router apenas. Foda-se. Tens a falar mais dele senão eu não consigo perceber. Tenho apenas o router. Estava da fona. Ui. Foda-se, essa merda é estúpida, mas foda-se. Ah pá, só se experimenta, não tens nenhum router em casa. A parte. Tenho? Não ligaste aí esse router a ver o computador, a ver se continua a dar esse problema. Não sei se está possível. Às vezes resolvo. Por incrível que pareça. Nós perdemos o objetivo, mais. A parte. Não tem problema. Tudo bem. Um trabalho. Objetivo. Um trabalho. O objetivo. Tente. Lala, lala, oito de chave. Foda-se, puta que parece que... Lala, lala, lala. Floreda! Lala, um tanto. Você pode? Não, eu tenho uma arma para você. Ah pá, vai. Este gajo da shotgun é incrível. A sério. Até uma distância do caralho o gajo mata. Foda-se. Atenção, agora estamos tomando o objetivo mais rápido! olha que eu sou do norte e o arrebenta fazia todo o caralho e o pf no caralho olha que olha que eu mandei o gasta também é do norte caralho caralho e ele tem dois metros mas manda-te o papo de kick fight e fu e tu fica todo fodido eu tenho dois metros no meio das pernas tem é o caralho e é o caralho e não perdemos nenhum os vejo e aí vamos para um servidor congente não é que passamos uma parte do tempo a correr um lado para o outro o servidor congente agora foi a coisa enganei-me já sei já saíste o que é que te mandou sair waiting for squad members mas eu não tenho membros na squad porque são burros anda lá agora já me fudeste o jogo você é fudeste o caralho tu cheiras a purê bacalhau com feijão agora oi dá-me só 5 minutos vira a casa de banho ok cara já começa só a casa de banho meu opa foda-se ok eu estou fudido 5 minutos poxa o gajo enterra-se pela sanidade antes do que queres bora mas dá três voltas ao facebook é mas dá três voltas ao facebook enquanto a gente não achas ai reino ai, uma cable mas, em minha nova, secundária e terciária e cuarelho dos tresse tudo E aí Oi Ah, eu acho que vai estar aqui para agora que vai, caralho Ai, vai, vai Na 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Patrão? 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 Despaixa-te caralho. Amanhã se eu não tenho que trabalhar e eu gastei. Ah. Amém. Foste inventado. Foste inventado. Foste inventado. Foste inventado. Aceitaste o inventado. Ui, ui. Au. Achamos três. Queixos. Queixos. Game moda. Froglights. Diz a procura rápida, caralho. Procura rápida, caralho. Foda-se, estás maluco. Oh, foda-se. Procura rápida, caralho. Olha para isto. Foda-se. 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 Pica-pica. Pica-diu. 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 Soldados! Tenemos que defender o último objetivo. Pica-diu. Foda-se. Paca-se. 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 Jesus! Ai nossa senhora! Foda-se! Assim é! Caralho! Foda-se! R7 com mim em cima do cu! O cara de spawn anda! Já foste! Foda-se! Foda-se cabrões! Um caralho! Mas a puta que esparem! Está complicado esta merda! Achei! Vê lá as partes de morrer caralho! Foda-se! Foda-se! Ah! Ah! Coisa! Ganhámos certo! Ah! Perdemos! Até porque é que diz ali! Majority victory! Supostamente é quem ganha! Já não entendo nada! Oh patrão! GASTAMPY! 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 DRAGÃO! 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 GASTAMPY! 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 Está o ar! Alí! Vem para o reforço dos inimigos! Eu acho que esse cara foi mijar, foi cagar e tudo e fumar e o caralho. Ei, tanto tiro. Não vejo nada. Estes faleceu. Ele tem um carro. Esta merda do simples, o pessoal morto não impossibilita um cais de ver os inimigos. Eu me cujo de você. Foda-se, mas não era para eu nascer cá fora. Não está aí o gajo. Atenção, nós devemos defender todos os objetivos. Olha, acordou o patrão. Foda-se, morri. Mandaste a granada? Não. Foda-se. 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 Como é que conseguem matar com aquela machine gun que é horrível? Foda-se. 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 Cabral, quero vida. Tira a mira, tira a mira então. É, dei-lhe um tiro certinho na cabeça. Isto é estúpido. Cuidado. Isto é merda horrível. Sério, que estupidez. Manda fume aí e faz-me resto, faz favor. Por favor. Vamos lá ver se eu não caio. Está morto. Está certo. Eu fui morto com a puta da machine gun. Só com tiro. Não percebo. Às vezes eu faço mesmo. Fazes. Quando estás a dormir, fazes tudo. É de chute. É de chute. Eu acureci. É acureci. É sucuri. O que estamos a ir para aqui? Vamos outra vez para o município. Há um gajo lá na bomba. A direita. A direita. Cuidado. A direita. Cuidado. Ele estava um gajo nas casas lá à direita. Em frente. Bunga. Preciso de vida. E munições. Vida já encontrei aqui. E se é velho também. Quando se mata velho também. O gajo da bomba à frente. O gajo da bomba à frente. Estou de batir-se. Não sei de onde. Eu acho que é a esquerda à esquerda. Muita. Nós temos que produzir ali. Ué. Trás-me. Foda-se. Quando eu morrer está lá um gajo. Esses gajos não dão um res, meu. Isto é irritante. Está o gajo. O gajo aí. Eli. Andaro, cara. Mata o gajo. Fala um res. Tome um beijinho! Não, era mais que um. Estou a ver. Aí não, não vai-se para aí. Roda-se, como é que é possível, irmão, com aquela merda? Posso entrar nesta casa? Eu gostava de granadas, mas não tenho. O senhor nunca dá vida. Eu não dou vida. Ele não dá granadas. Pois, a vida da granada. Olha, eu vou lá, maluco. Cais, cuidado. Eles estão-me a ver, eu não os consigo ver. Estou de sniper. Total. E este só tio. Este só tio. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Tururururu. Só estou à espera que tu digas olá para mim. Tururururu. Eu vejo tiros ser em dados, mas não vejo ninguém. Mas não vejo ninguém. Mas não vejo ninguém. Olha, está ali um gajo ao fundo. É o gajo da machina. O inimigo foi destruído o objetivo da data. Agora vamos jogar os dois lados, é isso? Pois. O que ele chama? O que ele chama? O que ele chama? Estou farto de botar e dar tiros e não mato ninguém. Foda-se, que irritante. Ah, mas o gajo mata-me logo com aquela merda de arma. Foda-se. Eu adoro estar a morder e não há um quebrão ao meu lado que me levante. Foda-se. Foda-se. Sério, irmão. E eu agora que aí? Ah, já vejo. E aí? Vou mandar flare lá para a frente para ver se identifico gajo. Como é que a bomba chegou ali? Não percebo. É só spots, meu foda-se. É só spots, meu foda-se. Foda-se. Toma lá, cabrão. Ah, meu caralho. Da minha sorte. Todos já desistiram? Achou de desistir. Temos atacar o objetivo agora. Temos detecido o objetivo agora. E aí? Ah, é que mal apareço ali, meu. Esse gajo tem que estar a ver, meu. Pela parede. O cabrão da machina tem que estar a ver pelas paredes, meu. O cabrão está a levar tiros toda a gente e mal apareço o gajo que começa a me disparar. Oh, foda-se, é mato, caralho. Tanta gente à frente dele, meu. Estava num vividinha. Tão bonita e sem gelo. Estou lá mais, caralho. Eu sou o Spotty. Eu não sei tanta gente à frente deles. E eles continuam a disparar para mim. Está certo. É lógico. Este cara é da nossa equipe, não é? Pois é, é um exemplo. Camarada. Um exemplo é eu estar a pedir vida e ninguém me dar vida. E agora passo felicidade e ninguém me dar missões. Fiz balas e... Onde é que estava a caixinha das coisas? Enfim, com esse tal. Pois é, deixa-me aqui. Ah, não. Não, é hora de sair. Acontece, não temDO. Este cara está mandando para aqui Rocket Power e o caralho. Não sei. Especial de combate, garque. Objetivo em loss. Se não bola em nada, bom. Precisa-nos.CHEFINhano, o último objetivo. E aí Edshoti! Olá! Olá! Você está streamando? Edshoti! Ok Ahm... Depois... Ok Vocês todos podem aparecer para cima Tem um episódio que... De a ser Ou quando vocês ouvirem... Foda-se! Cera-ba Snipe para a esquerda, Snipe para a esquerda, Snipe para a esquerda! Não desculpa a direita, foda-se, estou a trocar-me todo. Snipe na base, na base, na base, na base, na base! Na base, olha, é só eu! Snipe na base, se não, não é só o galo! Snipe na base, mas o que é o galo? Irmão, não é só o galo! Neste lado, não é só o galo! Estão morrendo! Foda-se! Eu não sei para onde é que eles vêm e o que é que a gente tem que fazer, mas se vai. Ai, mas a farta me dá indicações e os vossos... É esse senhor! Estás ardei, caralho! Parece um porco! Leitonzinho! Defender! Defenderá! Defendere! Estou a ativar os morteiros. Morteiros para cima deles. Ou não. Também posso. Já me mandei, agora tens de esperar. Enemy hit. Aqui, quem está perto de mim? Ajuda-me! Não, já está. Controlado, controladíssimo. Ah, eu acho que à esquerda está havido aí alguém. Esquerda ou direita? Esquerda. Direita! 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 Ajuda-me! Granada, conto! São dois! Estão-se a aproveitar da neve, é? Não, não! 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 Não está nada, que eu não vejo um caralho! Levanta-te, preguiçoso! Foda-se! Olha cá as munições, meu! Por isso é que tu... Essa merda anda a te lintar! E depois houve 20 caralho! Sai do meu spot! Não vejo nada, meu! Dei-lhe um hit! Não importa! Ai... Gostei de fazer um... Vou fazer um report pra ele aí! Foda-se! Headshot! Foda-se! 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 Tais a brincar? Ele ficou machado! E gajo não morreu! Estou-me a matar muito... でima... E estavas em primeiro. E isto é, e é bem, olha para o... E na pá, olha para o temporal. Olha para o temporal que vamos perder. Porque ele está olhando para o temporal. Oh foda-se do meu. Mas para para onde é? Aqueste cara está a esperar caralho. Ia não ser um caralho. Ah mas eles vêm. E não é pouco. Oh foda-se da águila. Ah leões. Estamos prestes a perder. Eu até ao tentar fazer um report. Nunca falho na conexão. E aí? Eu não vejo. Como é que ele me consegue ver? Foda-se. Está certo. Eu não vejo nada, meu. Mas eles vêm. É incrível. Este jogo é incrível. É incrível. Para mim incrível ninguém dá revives. Foda-se. Ah merda. Foda-se. Ah merda. Foda-se. Ah merda. Foda-se. Se eu tivesse aí. E é hoje. Hoje tecnicamente ainda são três. Olha. Temos o sol na nossa squad. Agora é que vai. Estás tuvis. Um gajo. Não consegui customizar. Melhor a putas as armas. Foda-se. Aqui nesta parte. Esta área. Esta secção. É que vês esta merda do. Do. Do gold. Do que? Do gold. As armas. Na personalização. Tens de fazer as designações. Tens de fazer aquelas cenas especiais para ganhar. Mas andas a chitar. Hã? Mas andas a chitar. Porquê? Fica andas a chitar. Porque tu não tens capaz de fazer isso. Por isso andas a chitar. Ah. Está bem. Olha. Mas andas a chitar. É pá. Vai ta foda. Filha da puta. Foda-se. 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 Me ajuda. Foda-se. Foda-se. Como é que é possível? Nunca falham tiros de sniper! Outro granado saindo! Granado saindo! Verdade! Mas eu não estarei tão barato! Sua какая? Ah não matei um Naruto e já morri três vezes... É isso? Me dúvida! Eu preciso um médico! Vai me fazer rir! Vai ou vai deixar-me morrer completamente! Calma, tu a chegar... Eu estava a falar mesmo para o filho da puta que estava ao meu lado. A fazer barricadas e mesmo está a revive. Foda-se. Visteza do caralho. Sério, meu. É logo o primeiro tiro do Sniper que me matam. Foda-se. Quatro vezes. Foda-se. 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 Foda-se a esperar um pouco. Foda-se. Eu não consigo mexer, meu. É só jogar COD, caralho. Agora. Eu nem entendo o que é que passa com o COD e com o BF. Estás a jogar muito bem. Não tens problemas nenhum. Um momento para o outro. Estás com o mesmo ping. Muda o jogo. Fica completamente diferente. Não consegues fazer nada. Não consegues mexer. Foda-se. É ridículo. Eu não consigo mexer. Você está brincando. Estás com respeito. Eu não consigo mexer. Foda-se. Eu não consigo mexer. Não consigo mexer. É você? Ah! Eu não consigo mexer. Eu não consigo mexer. Não consigo mexer. Se você vai mexer. Isso é bom. O que é isso? O que é isso? Olha só... ... ... ... ... ... ... Ponto no gajo da nossa espada e morri automaticamente. Foda-se, não dá meu. Já morri sete vezes, meu. Caralho! Mente para outro outro lado. É como ao quadro. Mente para outro lado. É só elite. Acabate o objetivo do diabo. Foda-se, não vou ficar perto de você. Nós agora temos tomado o objetivo Não me empurrem caralho Foda-se Criando-se A Criando-se Osadores atacam eles Dizem o lugar Vá, vá era Dizem o lugar A coisa Opa, foda-se, sério meu, caralho, mete nois, meu, foda-se, um oito, meu, foda-se. Sabes que estás a jogar numa squad, não sabes? Sei. Cada vez que eu vou para spawnar em ti, estás sempre em sítios absurdos. Ao ponto de ninguém já consegui spawnar, meu. Já estou fodido, meu, foda-se, que caralho. Pronto. Eu não entendo, meu, mal a ponto, já estou morto. Foda-se. Eu estou aqui. Há um ataque para o ato. Eu sou... Francisque-vote. Eu acho que é o melhor de vocês que estão fazendo. Esse era o meu Miller. Foda-se. Foda-se a caralho. Estou farto de morrer. Tem que me vingar deles todos. Amunições. Tenha-la. Não, não, não. Está-me a dar amunições, não? Não, não. Eu vou te encontrar. Está a arma. Foda-se, obrigada. Vai-te-me essa merda a tapar a minha visão. Foda-se. Eu foda-se contigo, meu. Foda-se, a sério. Aqui está. Foda-se, agora? Agora é o caralho. Foda-se. Foda-se. Essa puta da caixa vai tapar a minha visão. Foda-se. Não foi de propósito. Não foi não. Foi para querer. Foda-se. 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 Atreta os objetivos, soldados. Foda-se! Foda-se! Caralho! Vamos lá! Foda-se! Mas tu não és capaz de estar a vir para um gajo na gente? Não estou. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acho que não falo-me logo! Eu acho que uma coisa incrível é o teu símbolo de que estás morto tapa a visão e deixa de ver o gajo! Vamos lá! Não sei porque é que é merda do símbolo! Em vez de estar a meio... Não está muito mais acima... É um gajo para conseguir ver os inimigos! Temos que atingir as tecnologias agora! Me ajuda alguém! Você tem que me ajudar! Para outro! Com caralho! Agora pelo final da arma já me mata! Está certo! Agora está para acabar esta merda ou caralho! Só merda! Vamos lá! Vamos lá! Atenção! O objetivo está agora aberto para um ataque! O que é isso? Você tem que capturar o objetivo! É o que é isso! Meu pai está a foda aí meu! Tanto tiro de pistola e o gajo não morre! Foda-se! Quando eu morri estão uns quantos! Eu sei também que eu morri! Entende! Este gajo quase que nunca avança meu! Agora dispara para os nossos. Obrigado pelo fumo. Foda-se. Estes gays passam-se dos cornos. Ah, vou meter fumo para passarmos. Os gays bem mal ali à frente. Não, 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 não! Agora, siga para Bingo. Ele está de volta. Agora sim é, vamos foda-los. Mas pronto? Estão preparados para morrer. Olha, já consegui reparar 14,15. Está aqui um dentro. Está morto. Acabou-te, amigo. Ataca-lo! Amém! Amém! Pegue-me a estrada! Pegue-me a estrada! Pegue-me o objetivo! Pegue-me a estrada! Pegue-me da hiding! Pague-me! A gente vai ficar com isso! Jovem! Não morras, rapaz! Não morras! É o que? Eu estou descontando! Eles andam aqui ao perto de mim! Acabam aqui um ao fundo! Ainda lá está! Opa! Está aqui dentro! Sem balas, foda-se. Ah pá, foda-se, vai-te foda-se. Vai dar um tiro de pistola e mata-me, caralho. Dando o tiro que lhe dei nos cornos. Veja a merda. Bazinga, bazinga. A sério? O gajo ao longe levou dois deadshots, não morre, mas é bom ter matou-me. Acerto. O gajo da nossa squad é um burrego, meu. Foda-se. Jesus. Se fosse todas, não é uma pessoa. Não, não é uma pessoa. Há uma pessoa. Quase virar. Não acima de me abençoar à frente. Me dizem que sempre é um fan. O que é que é possível no machine gun fazer melhor que uma carabina? Foda-se. Podes querer, eu com esta mato só com dois tiros às vezes. Porque já lhe deram tantos tiros dos outros, caralho. Não é nada. É, eu vejo, caralho. Foda-se, meu puta que pariu. Olha para o meio do fundo, foda-se. Também eu. Também eu, olha para mim, também eu. Por que estás atrás de mim, caralho? Só me foda-se. Levanta-me, rapido, caralho. Eu mesmo consigo levantar, mas me quero da caixa. Pois. Mete-se atrás de mim, mete-se uma caixa, podes-me a dobrar. É que podes-me a dobrar, caralho. Não vales o mochito. Foda-se, sai atrás, não é só caralho. Foda-se, não é caralho. O cara me é foda-se. Já foste. E aí é o Miller, foda-se, não é só caralho. É paga. Caralho, estava ali num spot tão fixo. Não, num spot. Olha num spot. Olha num spot. Olha para mim num spot. Spotify. Foda-se, não consegue subir a roja, caralho. Foda-se. Engraçado. Merda. Não, não. Hum. Não, não, não. Não, não, não. Mulher, não. Não, não. Não, não. Não, não. É meu cara, isso é daí. Oh, shhh. Foda-se lá o cara vai dar merda. Olha a bomba a dar! Ai o c*****... Estão os gaios aqui na... Mesmo por baixo, ó Cid! Estão os gaios por baixo de ti! Olha, por baixo de ti! Atrás de ti, c*****! Rápido! Bastei snipada. Olha, 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 vai! Boca BUM! Prepara-te. Vais morrer, é? Olha pra isto. Caralho! Foda-se. Obrigado, filha da puta, por passar da minha frente quando todos pararam os gajos. És um herói. És um herói. Caralhos, foda-se. Mania. Vais um bocado a mancar, não sei o que se faz contigo. Hum? Anda comigo, 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 anda comigo! Foda-se. É só que eu não conheço o mapa porque não sei o que estou a fazer. Não sei o que posso dizer. Não é quando ficarmos de lá já esta merda acabou. Não vás ir para baixo, caralho. Então vou tentar florecar os gajos, caralho. Eu vou já ficar aqui, em cima. E a chinei para a chinei para cima à direita. Aonde? Não dá para baixo, caralho. Coisas em um A, meu. Coisas em um A. A que caralho. Vem parar. Vem parar que esta merda não está a rir. Que eu consegui recuperar a zona um 22, garante. Aaaaaaah! Aaaaaaah! É, mas perdemos. Nunca somos a melhor squad, meu foda-se. Eu vou parar também.